Música Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o espírito, que espírito é esse? Diga eu bebo do espírito, da palavra profética para 2013 Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus Diga eu creio, que 2013 será o melhor ano da minha vida, no nome de Jesus Amém? Por gentileza se sente Vamos abrir em Levítico, no 26 Vamos começar a ler, do 3 até o 13 Levítico 26 Olha aqui Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos E os colocar em prática Porque a prática é a prova que realmente você crê Você pode falar eu creio E você pode colocar em prática aquilo que você está falando Praticar Falar que crê em Deus Quase que todo mundo diz que crê Agora, praticar seus decretos, seus mandamentos É uma outra história Muitos cristãos não praticam É cristão Porque crê em Jesus Mas não coloca em prática aquilo Que ele sabe que é mandamento Que é decreto Que é vontade De Deus Que é certo Que ele deve fazer Eu lhes mandarei chuva na estação certa E a terra dará sua colheita E as árvores do campo darão seu fruto A debulha A terra prosseguirá até a colheita das uvas E a colheita das uvas prosseguirá Até a época da plantação E vocês comerão Até ficarem satisfeitos E viverão em segurança em sua terra Estabelecerei paz na terra E vocês se deitarão E ninguém os amedrontará Farei desaparecer da terra Os animais selvagens E a espada não passará pela sua terra Vocês perseguirão seus inimigos E eles cairão a espada Diante de vocês Cinco de vocês Perseguirão cem Cem de vocês Perseguirão dez mil E os seus inimigos Cairão a espada diante de vocês Eu me voltarei para vocês Quebrei o seu Deus E vocês serão o meu povo Eu sou o Senhor O Deus de vocês Que os tirou da terra Do Egito Para que não mais Fossem escravos deles Quebrei as traves Do jugo Que os prendia E os fiz andar De cabeça erguida Diga comigo Pare de viver Tentando Consertar coisas Diga eu devo Corrigi-las O grande problema Das pessoas Está aí Elas passam a vida Tentando consertar Um negócio Ao invés de corrigir Aquilo está quebrando Sempre no mesmo lugar Está sempre quebrando E ela vai lá E conserta Mas ela não corrige O problema Para aquilo parar De quebrar E assim Muita gente Passa uma vida Inteira Consertando Não sei o que Mas não Corrige o problema O defeito Tem um problema Que precisa ser Corrigido Se não Aquilo vai passar A vida Quebrando E você Consertando E aquilo Quebrando E consertando E quebrando É o que acontece Com muitos Ele não Conserta o caráter E é por isso Que de tempo Em tempo Ele está Vivendo O mesmo Problema Ele não Corrige Aquilo que Precisa Ser Corrigido Ele tenta Só Consertar Quando quebra Ele vai lá E conserta Aquilo Mas ele não Corrige Ele não vai Na raiz Do problema Para eliminar Aquilo Para não Quebrar De novo E é por isso Que a pessoa Vive com a vida Quebrada Tem gente Que passa Uma vida Inteira Com a vida Quebrada Está sempre Quebrada Está sempre Quebrada Aí ele conserta Alguma coisa Ali Ele tampa Não sei o que Não sei o que Ele dá uma soldada Ali Aquilo daqui a pouco Quebra de novo Porque não foi Corrigido Para aquilo Parar de quebrar Eu me faço entender E se você Não corrigir O defeito Você pode Até ir lá E consertar De novo Mas ele vai Quebrar de novo Você vai voltar A ter aquele problema De novo E ele não vai Cessar E aí você vai Parar E um dia Vai se cansar Vai dizer Meu Deus Por que que isso Vive assim E a resposta É porque você Não corrige E se você Não corrige Vai passar A vida Consertando O negócio Quebra E você conserta Quebra Conserta Conserta Quebra O problema Está lá Você pode Participar De 500 Encontros Para casais Se você Não corrigir O problema Quando terminar Aquele evento De beijinho Abracinho Brindes Belos ensinamentos Se você Não praticar Daqui a pouco Você está em crise De novo Se você Não consertar O problema Da sua Vida Ou melhor Corrigir Desculpe Da sua Vida Financeira Você até Sai De uma Dívida Você até Sai De uma Crise Financeira Mas você Entra Nela De novo Porque você Não corrigiu O problema Que te levou Antes Então vai te levar De novo Os maus Hábitos A A A maneira Errada De conduzir A vida Profissional Econômica Financeira Administrar E por aí vai Você não Corrigiu Você até Saiu Consertou Ali Paguei Essa dívida Acertei Isso aqui Mas Como você Não Corrigiu O problema Você não Mudou Daqui a pouco Você está Com um problema Igual Até pior E assim Muita gente Vai vivendo E alguns Até morrem E ainda Dizem assim Tem uma Maldição Na minha Vida Participou Já De todas As campanhas De libertação Todos os Cultos De libertação Não há Meio Mas por quê Porque o mal É expulso É expulso Mas aí Deus nos deu Cabeça Para pensar Tem uma portinha Por onde Esse capeta Passa E se eu Se você Se você Não for Corrigir Corrigir Chega Corrigir Isso aqui Isso aqui Não vai ser Mais assim E simplesmente Camuflar Fazer uma soldinha Consertar 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 O negócio Ali Momentaneamente Vai Quebrar De novo Tem gente Que Quando ele Está em aflição Ele busca Deus Quando ele Sai da aflição Ele esfria Em Deus Ele só Consertou Não corrigiu Porque se Tivesse Corrigido Ele jamais Pararia De buscar Deus Jamais Então agora O capeta Não me pega Mais O diabo Não me pega Mais nessa Área Eu agora Vou permanecer Em Deus Ele consegue Abrir um Negócio Conseguiu Um emprego Ele consegue Só como ele Não corrigiu Aquele problema Que faz com que Ele Perca o emprego Que ele Viva falência Então daqui a pouco Olha ele Em falência De novo Ele Desempregado De novo Ele pagou A dívida Mas como até hoje Ele não parou Ele não entendeu Que ele não pode Mais fazer dívida Que ele precisa Administrar corretamente Então Ele se vê Sem dívida Ele já começa A gastar De forma Inconsequente Daqui a pouco Ele está com A dívida maior E assim Vive Muitas pessoas São cristãs São Tem igreja Tem uma bíblia Mas tem uma visão Errada Da fé Do cristianismo Muitos cristãos O maior problema Do cristianismo São as emoções Os cristãos São Emocionais Emocionais E essas Essas emoções Elas fazem com que a pessoa Fique estúpida Porque ela não pensa E se ela não pensa Ela sai fazendo as coisas Só no impulso Emocional E tudo que você faz No impulso Emocional Você quebra a cara Porque Deus não vai estar ali Aquilo foi feito na carne Quando você Não observa A palavra Buscando Entendimento Você vai se deixar levar Apenas por um movimento E não por entendimento Então movimentos Emocionais Que até Dão a ideia De espirituais Não vão mudar Sua vida Mas uma conduta Correta Diariamente Sendo colocada Em prática Estamos entendendo? Sendo colocada Em prática Diariamente Eu estou cheia De pensamentos Eu estou cheia De sentimentos Mas eu conheço A palavra Então eu vou Suprimir Essas E passar por cima Desses pensamentos Dessas emoções E vou praticar Aquilo que a palavra De Deus está me ensinando Para eu praticar Nós Se eu ler aqui No versículo 1 Diz assim Não façam ídolos Nem imagens Nem colunas sagradas Para vocês E não Coloquem Nenhuma pedra Esculpida Em sua terra Para curvar-se Diante dela Eu sou o Senhor O Deus De vocês Alguém Quando a gente Fala sobre Isso Estamos lendo Não façam Ídolos Nem imagens Colunas Sagradas Alguém pode dizer Assim Não Mas eu Só adoro a Deus Eu só adoro a Deus Eu não tenho Nenhuma imagem Na minha vida Qualquer Coisa Qualquer Coisa Que ocupe O lugar De Deus Você colocar Como prioridade Que te impedir De fazer A vontade De Deus É um ídolo Se torna um Deus Um poste Sagrado Qualquer Coisa Você sabia Que esses postes Sagrados Quando a Bíblia Fala de ídolos De imagens De postes Sagrados As colunas Sagradas Porque muitos Das mais Diversas maneiras Formas Fabricavam Ídolos Inclusive Os postes Sagrados Eram Em adoração Ao órgão Sexual Masculino Havia Era Eles Faziam um poste Com o formato Do órgão sexual Masculino Em forma De adoração Como um Deus Da fertilidade Que levava Para Imoralidade Então Quando você Não consegue Abrir mão De coisas De coisas Que te Separam De Deus Pode ser Seu Seu Modo De pensar Sua forma De sentir Sentimentos Errados Uma vida Uma conduta Errada Uma vida Ilícita Diante Da palavra De Deus E se torna Ídolos Postes Sagrados Imagens E vão Te separar De Deus Curvar Se diante Dela Nem se Curvar Diante Dela Eu sou O Senhor O Deus De vocês Quando O Senhor É o nosso Deus De verdade Ele é Nossa Prioridade Nós somos Capazes De combater Aquilo Que nos Separa Dele Aquilo Que está Tomando A nossa Vida E nos Apartando Dele E aí Ele continuou Se vocês Seguirem Os meus Decretos E obedecer Os meus Mandamentos E os Colocar Em prática Eu lhes Mandarei Chuva Na estação Certa E aí Ele vai Falando De uma Benção Atrás Da outra Então Às vezes Tem coisa Que não Flui Que não Sai Do lugar Porque Os Mandamentos Os decretos Não estão Sendo colocados Em prática Por que Que muita Gente Não está Andando Como diz Aqui De cabeça Erguida No versículo 13 Que eu li Porque os Mandamentos Não estão Sendo colocados Em prática Então ele anda Humilhado Cabeça Baixa Humilhado Não está De cabeça Erguida Por que Ele não está De cabeça Erguida Por que Ele não está Por cabeça Por que Ele não está Por cabeça Porque Ele não Pratica Os decretos Os mandamentos Aquilo que foi Mandado Porque ele ainda Tem ídolos Na vida dele Ele tem Postes Sagrados Na vida dele Ele tem Imagens Na vida dele Que ocupam O lugar De Deus Ele Teoricamente Ele serve A Deus Ele até Pode falar De Deus Mas lá Na verdade Na prática Deus Não é O seu O seu Deus Ele não tem Só o Senhor Como o seu Deus Ele tem Ele se divide Entre outros Deuses Também Outras Coisas Que também Estão Ocupando Espaço Na vida dele E como Deus Não divide A sua glória Com ninguém Então Automaticamente A pessoa Se engana Que ela está Servindo a Deus É um engano Porque na verdade Ela está Servindo mais A uma A uma imagem A um poste Sagrado A um ídolo A uma pedra Esculpida Sei lá o que Do que A Deus Que pode ser Muita coisa Muita coisa Eu poderia dar N exemplos Mas eu não Preciso ir longe Porque é só você Vasculhar dentro de você Aquilo que te impede De fazer a vontade De Deus É um ídolo É um poste Sagrado É um É uma imagem Uma pedra Esculpida Alguma coisa Se torna um ídolo E Nós Somos ensinados A tirar os ídolos Da nossa vida E alguns de nós Às vezes Sem se dar conta Sem perceber Porque às vezes Não para Não usa Para A cabeça Não presta atenção Naquilo Não está se observando Tem ídolos Na vida E esses ídolos Precisam ser tirados E eu não estou falando Daquele ídolo Que você vai ali Numa loja De Religiosos Produz religiosos E compra uma imagem De algum santo De algum Deus Não sei o que Eu estou falando De coisas Que te separam De Deus Que ocupam O lugar de Deus Que muitas vezes É uma prioridade Aliás Muitas não É uma prioridade Que você Entre agradar a Deus E agradar aquilo E ceder para aquilo Você cede Para aquilo E não para Deus E aí então O que acontece A chuva Não vem Na estação certa E isso significa O seguinte Tem O tempo certo De chover E quando chega O tempo da colheita Não pode chover O que acontece Com muita gente Quando ele planta Que precisa chover Não chove Quando está na hora De ele colher Cai um toro Ele perde a colheita Não é assim Dá tudo errado Mas quando uma pessoa Está cumprindo Com os decretos Chove no tempo certo Na estação certa Quando tem que chover Chove Aquilo que a pessoa Precisa Vem na hora certa No tempo certo Ela dorme em paz Sem ter medo Tem gente que não tem Paz para dormir Ele não dorme em paz Ele vive com medo Porque São tantos problemas Tantas situações Que ele não tem paz Mas por que Ele não tem paz Porque ainda tem Ídolos na vida dele Porque ele não guarda Ele não coloca Em prática Os mandamentos Os decretos Os inimigos Aqui Vocês perseguirão Seus inimigos Eles cairão por terra Tem gente que está Sendo vencido Pelos inimigos Olha que promessa Fora de série Cinco de vocês Perseguirão cem Ou seja A força de cinco Consegue vencer cem Aquele que tem A benção do senhor Ele aparentemente Ele é fraco Aparentemente Ele não tem condições De vencer algo Muito maior do que ele Ele vence Cem Cem de vocês Perseguirão dez mil Ou seja Cem vai ter a força Para vencer dez mil Quer dizer Tão pouco Parece que tão frágil Consegue vencer Coisas tão grandes Tão pequeno Parece Consegue vencer Coisas tão grandes Por quê? Porque tem a benção De Deus E às vezes a pessoa Tem tudo para vencer E não vence E às vezes ela Ela aparentemente Não tem nada Não tem condições E ela vence Porque ela tem a benção De Deus Eu me voltarei Para vocês E os farei prolíferos E multiplicarei E guardarei A minha aliança Com vocês Tem gente Que nada Vai Não vai Não anda Mas Não sai Podia fluir Podia andar Mas não anda Porque os mandamentos Não são colocados Em prática Porque os ídolos Não foram tirados Porque tem um poste Sagrado Lá ainda Tem um poste Sagrado Para entrar O que nós dizemos Ainda na Almeida Corrigida diz E comereis o depósito Velho Depois de envelhecido E tirareis fora o velho Por causa do novo Todo dia Nós invocamos A Deus Por uma vida nova Por coisas novas Mas quantos Que até o dia De hoje Não tiraram As coisas Velhas Tem coisa velha Ele quer uma renovação Como que vai ser Renovada a vida De uma pessoa A base De coisa velha Se você Não tira O que está velho Como é que vai Entrar Coisas novas Eu quero Coisa nova Na minha vida Mas eu não quero Abrir mão Do que é velho Então o novo Não vai poder entrar E assim Vai entrando Entra ano Sai ano E se um Se não houver Um entendimento A pessoa termina Cansada Enjoada De tanta coisa Velha Dos velhos Problemas As velhas Situações As velhas Questões Aquelas situações Velhas Insuportáveis Estão lá Diante dela Todo dia Eu não aguento mais Ver isso Eu não aguento mais Esse problema Não aguento mais Essa situação Não aguento mais Isso Ok Você não aguenta Mas também Não quer tirar O que está velho Para que coisas novas Entrem Não quer abrir mão Daquela velha conduta Daquele velho temperamento Daquela velha maneira De agir Daquele velho estilo De vida Daquele relacionamento Ilícito Daquela forma De pensar velha E que só te trouxe Problemas Aquela forma De sentir Sentimentos Miseráveis Velhos Para entrar Coisas novas E renovação Não vai acontecer Renovação Não tem como Acontecer Renovação Se coisas velhas Não forem tiradas O velho Tirareis fora O velho Por causa do novo Se não tira o velho Não entra o novo E por mais Que alguns já ouviram Essa mensagem Parece que não Não quer Não deixa Um bloqueio Não deixa Entrar É como se a pessoa Na cabeça dela Ela tenta Se convencer Que vai acontecer Sem que ela tenha Que coisas novas Vão chegar Sem que ela tenha Que tirar as coisas Velhas E aí então Ela passa por cima Da mensagem Do Senhor E não faz O que ele mandou Fazer Aí daqui a pouco Entra Ela vai tocando Tocando Ela entra Em desespero De novo Por que que a minha vida Não muda Por que que eu estou Sempre com essa situação Quebrada Por que que a minha vida Vive quebrada Por que que essa situação Não muda Aí vem a palavra De novo Porque você não tirou O que é velho Você precisa trabalhar Isso e aquilo Ah, mas eu não dou conta Disso Você sozinho Não vai dar mesmo Se você não contar Com o Espírito Santo Você não muda Nada na sua vida Então você tem que Botar força Em dizer Me ajuda Espírito Santo Buscar dele E agora Fazer o que é preciso Sacrificar Quando a gente fala De sacrifício Muita gente Já torce o bico E já vira Não Sacrifício Sim Você Desagradar A sua carne É um grande Sacrifício Agradar A Deus Muitas vezes Vai ser um Grande sacrifício Mas o que que eu quero? Eu quero A bênção De Deus Na minha vida Então Se Deus Disse pra mim Se eu recebi A direção Que isso aqui Me impede De viver Coisas novas Então eu vou tirar Estabelecerei A minha habitação Entre vocês E não os rejeitarei Antarei entre vocês E serei seu Deus E vocês serão meu povo Quando uma pessoa Obedece a Deus Deus anda no meio dela Deus está com ela Eu sou o Senhor O Deus de vocês Que os tirou da terra do Egito O Egito era o mundo Ele nos tirou de lá Sabe pra que? Aqui ó Olha aqui ó Para que não Fossem escravos deles Quebrei as traves de jugo Que os prendia Mas o que que tem acontecido Com muitos cristãos? Ele foi tirado do Egito Mas ele ainda está debaixo Do jugo da servidão Em função das suas escolhas Erradas Do seu comportamento Errado Ele crê em Jesus Ele foi tirado Do Egito Mas ele ainda vive Como escravo Ainda tem as traves Como diz aqui ó Do jugo Que os prendia A pessoa ainda está presa Por um jugo Tem um fardo Sobre ela Porque ela ainda Não foi capaz De tirar os ídolos De praticar os decretos De tirar O que é velho Para coisas novas Entrarem Por que que ela Não está andando De cabeça erguida Por causa disso A promessa Que vai andar De cabeça erguida Mas tem gente Que mesmo Sendo cristão Não anda De cabeça erguida Está andando De cabeça baixa Está humilhado Mas não está humilhado Porque se humilhou Diante de Deus Não Porque essa humilhação Não é boa Ele está sendo humilhado Humilhado De todas as maneiras Ele não anda De cabeça erguida Mas também Ele não quer Abrir mão Dos seus ídolos Dos seus postos Sagrados Ele não quer Colocar em prática Os mandamentos E os decretos Ele quer todas As promessas Mas ele não quer Colocar em prática Ele não quer Abrir mão De algumas coisas Ele quer que entre A colheita nova As coisas novas O depósito novo Ele quer viver Coisas novas Mas ele Não quer esvaziar Tirando o velho E se isso Não acontecer Eu vou lhe dizer E confia E deixe-se entrar Porque assim você Você não fica Andando em círculos Assim você Não atrasa Sua vida Em 40 anos Como Israel Atrasou Se você Não tira O que é velho O novo Não vai entrar Você pode até Tentar Se convencer Que não é bem assim E andar mais E andar mais tantos anos Em círculos Em torno da mesma montanha Podendo fazer em 11 dias E levando 40 anos E levando 40 anos Muitos têm atrasado A própria vida Porque não está disposto De tirar Fora o velho Para que o novo Entra E Deus não vai colocar Coisa nova Na vida De gente Que está Entupida De coisa velha Não vai Se você Quer ser Um Um cristão Porque crê em Jesus Sem vitória É uma estupidez Se você Quer ser um cristão Vitorioso Faça o que é preciso Porque se você For só um cristão Porque crê em Jesus Mas não faz O que ele manda Você não vai andar De cabeça e aguida Não vai Não tem como Ser cristão Porque crê em Jesus É uma coisa Ser um cristão Vitorioso É outra coisa E para ser um cristão Vitorioso Tem que tirar Ídolos Pós-sagrados Imagens Tem que Praticar os mandamentos E os decretos Tem que tirar O que é velho Para as coisas Novas Entrarem Amém Coloque-se em pé E a mão no coração Coloque a mão No seu coração Quando Deus fala Com a gente Nós devemos Nos sentir Tão abençoados Porque eu Eu leio Dessa forma Faça o que eu estou Te dirigindo E eu vou Te abençoar As vezes Nós estamos Vivendo uma situação Que parece impossível Dela mudar Mas num passo De fé De obediência De mudança Você dá condições Para tudo Começar a acontecer E de repente As coisas vão acontecendo E acontecendo Elas acontecem Elas acontecem Que te deixa Pasmo Você fica Pasmo Meu Deus Olha quanta coisa Está acontecendo Na minha vida Mas por quê Porque Você decidiu Que não vai ter Mais ídolos Na sua vida Mais imagens Mais posses Sagrados Mais pedras Escupidas Porque você Decidiu Que não vai mais Deixar coisa Velha Na sua vida Você vai dar espaço Para coisas novas Entrarem Você decidiu Que não vai mais Ser um ouvinte De mandamentos E decretos Você vai ser Um praticante Ore ao Espírito Santo Quando eu te adoro Meu Senhor Meu amor Por ti Crescer E quando Prostro-me Aos teus pés Mais de mim Desaparecer Obrigada Meu Deus Reconheço Que ainda Muito em mim A ser deixado No altar Eu não vou mais Viver consertando Hoje eu vou corrigir O que está errado Vem com teu fogo Eu vou corrigir As minhas atitudes erradas Eu vou corrigir Tudo o que precisa Se eu corrigir Vem com tua glória A Bíblia diz Que não se deve Fazer remendos Colocar tecido novo Em tecido velho A Bíblia diz Que não funciona Colocar vinho novo Em odre velho Se eu quero Uma vida nova Eu preciso Ter uma conduta Nova Em conformidade Com Deus Tire o velho Para coisas novas Entrarem Como eu preciso Preciso De ti Senhor Preciso De ti Vem com teu fogo Senhor Vem com teu fogo Senhor E apura o meu coração Vem com tua glória Senhor Preciso De ti Aquilo que você sabe Que o Senhor quer Que você corrija Na vida Senhor Eu creio Que não precisamos Esticar situações Desagradáveis Preciso De ti Nós podemos tomar decisões Que vão transformar Na nossa vida Nós podemos corrigir O que vivíamos Apenas Consertando E quebrando E consertando Quando você corrige Você resolve Aquele problema Tira o que é velho Para o novo Entrar Aquilo que você sabe Que é um ídolo Na sua vida Que é um posse Sagrado Que é uma pedra Esculpida Que é uma imagem Decida que não vai permanecer mais Aquilo que você sabe Que é um decreto Um mandamento Do Senhor E não está sendo praticado Decida que será praticado E o amor do Senhor Te cobrirá De bênçãos Eu posso lhe garantir Pelo Espírito Santo Que a sua vida Vai mudar Oh Espírito Santo Eu oro Sobre o seu povo Agora Eu sei Que quando Somos confrontados Quando estamos diante De uma situação Que consideramos Tão difícil Ou que não queremos Abrir mão Até julgamos Que não temos força Para agir Mas decidimos Porque sabemos O que diz a sua palavra Que vamos agir Damos condições O Senhor Para mudar Nossa história de vida Um posicionamento Fino Pode levantar Uma pessoa E elevá-la Mas uma atitude Contrária A sua palavra Derruba E faz Com que ela ande De cabeça baixa Ao invés de andar Com a cabeça Erguida Pai Passa do teu sangue Sobre o teu povo Que nenhuma cegueira Prevaleça Permaneça Na vida dessa pessoa Eu quero Repreender o espírito Da cegueira Da surdez espiritual Da falta De entendimento Entendimento Eu repreendo Eu repreendo agora Essa falta de força Para agir Esse espírito carnal Eu repreendo Em nome de Jesus Essa possessão Essa força diabólica Que tem deformado O caráter Dessa pessoa E mantido ela Na derrota Eu repreendo Eu repreendo agora Em nome de Jesus Eu repreendo Essa fraqueza Essa covardia Em agir Essa falta De força Em se posicionar Essa forma De pensar Errada Eu repreendo Em nome de Jesus Esses hábitos Nocivos Eu repreendo Essa Essa maneira De pensar Que se tornou Um hábito Mas um hábito Que prejudica Que leva ela A fazer Que tem feito Dela uma pessoa Humilhada Que só anda De cabeça Baixa Ela não faz O que o senhor Espera que ela faça E consequentemente Também não vive O tanto Aquilo que ela Tanto quer Oh pai Passa do teu sangue Agora sobre cada um E liberta De toda Marra De todo Domínio diabólico Restaura Cada um Que essa vida Tenha força Para romper Com todas As traves Do julgo Que as prende Que a tem Prendido Que ela não Aceite mais A escravidão Mas que ela Seja livre Ajuda ela Ajuda ela a entender A palavra Ajuda ela a compreender A palavra Espírito Santo Que essa palavra Possa iluminar O entendimento Dela Ajuda ela a entender Ajuda ela a absorver Que ela tem Que ela tem o entendimento Certo E consequentemente O posicionamento Senhor Faça uma obra Agora Se ela diz Eu não consigo Ajuda ela Espírito Santo Se ela diz Não tenho força Dê a força Se não há revelação Na mente dela Revela Dá discernimento Com entendimento Revelado Como diz Em Colossenses Que ela receba Inteligência espiritual Se o coração For de pedra Troca Se a mente Estiver bloqueada Abre Se tiver escamas Nos olhos Tira Se tiver agravo Nos ouvidos Arranca Mas que ela Seja livre Que ela não Continue mais Sendo roubada Desta maneira Que ela viva Uma vida Abençoada Meu Pai Através De boas escolhas Tirando Que é velho Tem tanta coisa Velha Que não serve Para nada Que só nos impede De avançar E que os senhores Está dizendo Tira Para coisas novas Entrarem Você entra Você tira E você entra Num novo tempo Você vai viver Coisas novas Tira Tira Abençoa O Senhor Oh Deus Israel Meu Salvador Fazer o que é certo É tão desafiador Parece que é tão simples Mas não é Parece que é tão Que é natural Mas não é Você deveria ser Mas não é Senhor Que essa pessoa Se canse De viver Dessa maneira Agora Aquele que planta Na carne Vai colher Destruição Que planta No espírito Vida eterna Tudo que a gente Planta A gente colhe Não dá Para viver Se enganando Nem enganando Porque quem engana É enganado Quem engana É enganado Sempre Quem engana É enganado Quem engana É enganado Tem gente Que está se enganando Está vivendo Enganado Ele quer enganar Até o Senhor E está sofrendo Deus Israel Que ela se canse De ser essa pessoa A gente tem que se cansar Quando eu tive Um encontro Com o Senhor Eu me lembro Que eu estava cansada De ser a pessoa Que eu era Eu estava cansada Eu queria ser outra pessoa Eu queria ser outra pessoa Às vezes a gente Tem que chegar Num ponto De cansar Chega Eu não quero mais ser Quem eu tenho sido Eu estou cansado De ser assim Eu cansei De mim Eu cansei De ser assim Espírito Santo Eu não posso Ir mais fundo Mas o Senhor pode Faz Faz a obra Aqui Faz Espírito Santo Vamos Fale com Deus Eu penso Que alguns Precisam Disso Eu não quero mais Ser a mesma pessoa Eu não quero mais Ser assim Eu não quero mais Chega Eu não quero mais Ser a pessoa Que eu tenho sido Eu cansei De ser essa pessoa Eu cansei De mim Eu cansei De ser Quem eu tenho sido Eu não quero mais Ser essa pessoa Vamos Eu sei Que o Espírito Santo Está falando aqui Eu sei Que Ele quer Transformar você Numa nova criatura Aquele que está Em Cristo Nova criatura As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Deus quer fazer Uma coisa nova Deus quer que você Nasça de novo Ele quer que você Seja capaz De arrancar Todas essas coisas Velhas Que te oprimem Que te escravizam Que te roubam Vitórias Se você não tem sido A pessoa Que Deus quer Que você seja Rasga o seu coração E diga Eu cansei De ser Essa pessoa Que não se posiciona Eu cansei Eu cansei De ser Essa pessoa Eu cansei Ser eu Eu não quero mais Ser esse eu Essa pessoa Que eu não quero mais Eu não quero mais Eu não vou mais Conviver com essa pessoa Eu não quero mais Eu não quero mais Não vou mais Conviver com essa pessoa Que eu tenho sido Até o dia de hoje Eu não gosto Dessa pessoa Ela me leva Para a derrota Eu não quero mais Eu não quero mais Ser assim Tenha humildade Rasga o seu coração Agora Eu não vou mais Eu quero A promessa Que eu vou andar De cabeça erguida Eu não tenho Andar de cabeça erguida E são essas coisas Velhas Que tem me roubado Eu me lembro De em várias fases Da minha vida De eu chegar A conclusão De que eu não queria mais Ser a pessoa Que eu estava sendo Porque a cada novo tempo A gente vai sofrendo mudanças E vai evoluindo em Deus Pelo menos essa é a ideia E é assim que deve acontecer E a cada processo E a cada tempo Eu descobri que Deus estava querendo algo mais de mim E é muito forte Quando você chega Num ponto De entender Essa pessoa Que eu tenho sido Não é o bastante Não está bom Não é o que Deus espera Não está me fazendo bem Eu não quero mais ser assim Eu não quero mais pensar assim Eu não quero mais ter esse coração Eu não quero mais Ceder a esse temperamento Eu não quero mais Eu quero um novo temperamento Eu quero que o meu coração seja mudado Está escrito Jesus Que o Senhor troca corações Então troca o meu Não quero mais ser assim É isso que você tem Que falar com Deus Eu sei que eu posso ser Eu sei que eu posso te agradar Eu posso ser diferente Eu vou tirar o que é velho hoje Vou colocar o novo Eu vou sair dessa reunião Para viver De uma maneira diferente É isso que você tem que dizer Para você Com Deus Eu vou sair dessa reunião Diferente Sem coisas velhas Sem coisas velhas Porque eu sei Que dessa maneira Deus vai poder Trazer coisas novas Para a minha vida Eu estou cansado Eu estou cansado Dessas velharias Que estão na minha vida Eu quero coisas novas Eu estou cansado Dessa vida velha Eu quero coisas novas Eu estou cansado Eu estou cansado De viver dessa maneira Eu estou cansado De andar Com a cabeça baixa Eu quero andar Com a cabeça erguida Abençoa o Espírito Santo Vem Espírito Santo Desce sobre cada um E faz a obra Faz a obra que ninguém pode fazer Que homem nenhum pode fazer Faz aquilo que Às vezes ela mesma julga Que é impossível Que ela não vai conseguir Mas ela vai Se ela contar com a sua ajuda Ela vai conseguir qualquer coisa Ela pode conseguir qualquer coisa Mudanças em todas as áreas Vem Espírito Santo E faz essa obra agora É para a glória do teu nome Nós não podemos ir sozinhos Senhor Nós não damos conta Jesus, o Senhor sabe Que nós não conseguimos Mudar a nós mesmos Sem o Senhor Nós não conseguimos ir além Sem o Senhor Vem querido Espírito Santo E nos ajuda Porque aquilo que é tão impossível Para nós Mudanças que parecem impossíveis Com o Senhor Com o Senhor nós podemos realizá-las Nós podemos vivê-las Tirar aquela coisa velha Que parece que está Grudada em nós E não conseguimos Com o Senhor nós conseguimos E as coisas novas poderão entrar Faz a obra aqui Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Eu creio no meu espírito Que nós estamos corrigindo as coisas Eu creio Que de agora em diante Estamos prontos para receber as coisas novas do Senhor Obrigada Senhor Nós te amamos Obrigada por esta mensagem Por esta reunião Por esta oportunidade Pelas mudanças Pelas transformações Obrigada meu Deus Pela oportunidade de aprender Pela chance de mudar Pelo carinho Pela dedicação Pela preocupação Pela paciência Conosco E eu sei que o Senhor faz Por amor ao seu santo nome Muito obrigada Eu te amo Jesus Obrigada pelo teu povo Obrigada Muito obrigada Amém Amém Amém